A criação de uma CPI para investigar as denúncias de desvio de verbas no Ministério da Educação dividiu a opinião dos senadores. A Polícia Federal decretou prisão preventiva do ex-ministro da Educação. Quando se decreta uma prisão preventiva, é porque você tem munição pesada. E essa CPI, sem revanchismo, de forma independente, de forma responsável, ela vai mostrar toda essa munição e muito mais. A CPI não tem hora. A CPI tem que ter é motivo. A nossa posição de respeito àqueles que apoiam, inclusive o senador Cajuru, que tem total liberdade e se a CPI for instalada, será indicado sim pelo partido para participar dela e participará certamente com responsabilidade, com seriedade e competência. Mas eu não assino a CPI durante a campanha eleitoral. A avaliação sobre a instalação, a conveniência ou não de instalar essa CPI, é prerrogativa do presidente Rodrigo Pacheco. Nós já temos milhares de pessoas que são regiamente pagas para fazer o trabalho de investigação, de prisão e de julgamento. Então, na véspera da eleição, instalar essa CPI vai transformar o Senado em mais um palanque. Essa CPI não é eleitoral e não é anti-evangélico, é o contrário. Ela é anti-eleitoreira e ela é pró-evangélicos. Antes que se diga essas coisas, é bom se lembrar que tanto na área da saúde quanto agora na área da educação, esse governo constituiu canais paralelos, gabinetes paralelos. Isso ficou claro na primeira CPI e agora, mais uma vez, os indícios são os mesmos. Os parlamentares também se manifestaram pelas redes sociais. O presidente da Comissão de Educação, senador Marcelo Castro, disse que é preciso investigar a fundo as suspeitas de uso criminoso dos recursos públicos da educação brasileira. Paulo Paim disse que enquanto a mão grande avança sobre 56 bilhões do MEC e do FNDE, as universidades públicas, os institutos federais e as escolas técnicas têm seus orçamentos reduzidos pelo governo federal e alerta que a situação é gravíssima. Há três pedidos de CPI que foram protocolados antes do pedido da CPI do MEC e não há limites para o funcionamento de comissões parlamentares de inquérito. Mas um senador só pode participar ao mesmo tempo de no máximo duas CPIs, sendo titular em uma e suplente na outra. Apresentada em abril deste ano pelo senador Carlos Portinho, a CPI das Obras Públicas Inacabadas aguarda a leitura do requerimento em plenário para ser oficialmente criada. Outra CPI que também está na fila é a que pretende investigar o crime organizado e o narcotráfico e foi apresentada pelo senador Eduardo Girão. A CPI das ONGs, que foi solicitada pelo senador Plínio Valério, teve o requerimento lido em 2019 e aguarda apenas a instalação do colegiado. Ele disse em sua rede social que espera que o presidente do Senado respeite a cronologia e instale na frente a CPI das ONGs. Os três senadores enviaram ofício ao presidente do Senado cobrando a instalação das comissões parlamentares de inquérito. Todas essas CPIs têm o mesmo interesse porque foram firmadas por 27 senadores cada qual e é obrigação do presidente da casa, aquela já lida, implementá-las e requerer que os blocos de partido indicam os seus membros e nessa ordem, assim como aquelas ainda não lidas, que sejam lidas e que sigam na sua ordem também de igual forma a instalação e a indicação dos seus membros.